Olá pessoal, sejam todos aí bem-vindos a mais um vídeo desse canal E nesse vídeo que eu trago para vocês antes e depois de Sixter Attitude Back in the Habit Que é um filme de 90 e... desculpem aí, 93 Lembrando aí que esse filme vai passar pela TV aberta no dia de hoje Então se você tiver assistido, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos Lembrando aí que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal Também lembrando que tem meu canal de games fixa ali nos comentários, corre lá, escreve lá também E sem mais enrolações, partiu para o vídeo Sixter Attitude Back in the Habit ou em Portugal do Cabaré para o Convento 2 ou do Cabaré para o Convento 2 E no Brasil mudança de hábito 2 de volta ao convento ou mudança de hábito 2 mais loucuras no convento Ou ainda mudança de hábito 2 mais confusões no convento Que é 3 nomes aí no Brasil, não sei porquê É um filme norte-americano de 93, do gênero comédia musical, dirigido por Bill Duke Trata-se aí da continuação de Sister Act, lançado em... um ano antes, né? Ambos estilados por Whoop Goldbeck, no papel de Dolores Van Karte Desculpe se eu estiver gaguejando E a irmã Mary Clarence Ainda contou com a participação de Meg Smith, Kate Najimy, Wendy McKenna e Mary Weekes Que também representam seus propensos do filme anterior O filme teve um orçamento aí de 38 milhões de dólares Em sua beletria mundial, foi cerca de 57 milhões de dólares O filme teve uma recepção desfavorável por parte da crítica especializada E no Road to Tomatoes, possui um tomato made de 7% Com base em 7... Chegamos ao final de mais um vídeo Lembrando aí que... Se você não tiver deixado o like, essa é a hora certa, né? Pra deixar o like Também lembrando aí que no meu canal de games Fica só dentro dos comentários, corre lá e escreve lá também pra ajudar E também tem meu site lá Corre lá e vê alguns anúncios lá pra ajudar no crescimento do canal Sem mais enrolações aí Eu espero vocês no próximo vídeo